Há começado de novo mais um horário eleitoral gratuito Conheça agora o candidato dos bombons Se eu fosse eleito, a coisa mudava Mudava pra pior ou pra melhor? Não, pra melhor, pra pior não, pra melhor E você ia fazer o que? Tava bombom todo mundo, né? Palhacinho chupetinho de Mossoró O número 1111 Obrigado aí, tchau Conheça o candidato do partido PF Noelle Ah, se eu fosse eleito, sabe o que era que eu fazia? Pra limpar os esgotos aí, ó Tá uma mundiça Tem dinheiro? Tem dinheiro aí? Ó, candidato sem dinheiro não presta não, vendo, velho? Só presta com muito dinheiro, né? Ó, os pobres que vivem na favela que devem ajudar Agora aqueles que tiver muito não ajudam não Bocado de ladrão pra roubar mais O canto de liso é em casa E no meio da rua é pra todo mundo roubar no outro Partido é PF Noelle E o meu nome é Carlos Antônio de Souza Chamado Olfoguim Vote 45, 2001 É, é longe Conheça agora o candidato meio embriagado Se você fosse o candidato, o que você prometia à população do Mossoró? Chifre, chifre É, muita coisa, né? É, o que é? É, calçamento É, muita coisa, né? Pra cidade Desenvolvimento Muita cana também Muita coisa pra valorizar a cidade de Mossoró Meu nome é Isaías Meu número é 300 Começa agora o programa do candidato que prometeria Pronto Eu vou Eu vou Eu vou Eu prometo Eu prometeria É É É Hospitais Colégio Eu investi na saúde E na Na segurança E no estudo Manoel Águia do Damasceno E 15.216 Partido em MT Mototaxista Vocês que vão passando Votem em Emila, viu? Acredite em Emila Eu não sou como os outros que mentem Na próxima eleição Votem em Emila Número 002344 Se eu for eleita Se vocês primeiramente votarem em Emila E eu sendo eleita Através de vocês Eu quero ajudar a todo E por problemas técnicos E encerra mais um Horário Eleitoral Gratuito